Pessoal, hoje estou aí a mais um dia na Feira de Amaralda, pessoal. Hoje a feira está bem movimentada, vamos? Acontece todo domingo de manhãzinha, né? Na beira da Pela 95. Eu ia deixar um forte abraço aí ao amigo Araéco, pessoal. Sempre acompanhando aí, ajudando também, apoiando, parceiro aí, né? Araéco. Deixar um forte abraço aí e a família dele. E se você está pensando em construir, pessoal, passe lá na Trevo Construção. Aí no Trevo Amaru. Já tem outra promoção. você precisa construir, passe um Trevo Construção. O amigo Geraldo. Trevo Construção na beira da Pela 95. No Trevo Amaru. E se você também está pensando em viajar, todos os dias, de segunda a sábado, pessoal. Ah, vamos saindo de Amaru para Aguaru. De seis e meia da manhã. Todos os dias. Só não domingo. De segunda a sábado. Deixar um forte abraço aí o amigo Adriano dos Pane. Deixar um forte abraço sempre apoiando, ajudando também Adriano dos Pane. Só tenho a agradecer. E a filha está assim hoje, ó. Bem movimentada aí, como vocês podem ver. A filha do Amarada, né? E eu também agradecer a Josivaldo Sagadinho Pernambu. Deixar um forte abraço aí, a família deles. Os filhos. Deixar um forte abraço também, pessoal. Abel Paraíba, lá do açude cigano. Deixa eu só trabalhar sabendo o Paraíba. Eu vou seguir aí, pessoal, na pesquisa aí dos animais. Seguindo na pesquisa dos animais, traindo para você aí o preço, viu? Pronto, vou começar aí, pessoal. Na pesquisa do gado, né? Tem até as varinhas hoje para vender aí, ó. Tem essa. Essa varinha. Vou ver quanto bem que está pedindo nela. Nessa varinha. Está pedindo uma terra, amor, para trás dessa varinha. Está pedindo uma terra. 400, pessoal, essa varinha. Para vender 400. 400 é... Paredinha, né? Bezerra e vermelhinha. E foi para o outro garrote lá. 400. Deixa eu ver a pesquisa. Isso está agarrotada aqui. Garrote. Isso está agarrotada boa aqui, ó. Bora lá, vai lá. Arrinho! Está agarrotada boa aí, ó. Do amigo Arrinho. Começa aí, Arrinho. Deu oito, foi? Não bateu com o Rafa, né, garota? Não bateu com o Rafa aí. Deixa eu ver o preço que eu contei. Vai dizer aí. Deixa eu dizer o preço para a gente formar. A dois ientes aí. A dois ientes, essa maior. Essa maior, a dois ientes, pessoal. Arrinho do gado aí, deixar o contato dele. Está tendo uma horda ali. O menino jogou ali. Espera, deixa eu amarra a canapinha ali, rogando. A dois ientes. Pega na horda que está no preço do subzerro aí para... Já saiu o chão. O biché, é bom de pé. A dois ientes. Deixa eu seguir aí. Para a outra. Vamos lá, mostra para vocês. Tem mais gado ainda na rua, tá? Outra varinha aqui. Deixa eu ver o gado aí. Não tem ninguém para informar o preço escurrar. Quem escurrar? De a pada? De a pada ali, não dá. Não tem esse gado, de a pada? Tá bom, você anda. Deixa eu pegar o outro gado, depois eu boto pra esse aqui. E está no outro... O rato está negociando aqui. A pada. A rata de lua. R$2.300 esse gado. Dá uma subidinha gado, né? R$2.300 a rata de lua. R$2.300. E essa outra é tua também? Como é essa outra? Essa daí é R$2.600. R$2.600, essa aí. R$2.600. Essa aí. Essa é a primeira, deixa eu ver. R$2.600, essa aí é a primeira vez, deixa eu ver. R$2.600, essa aí é a primeira vez, deixa eu ver. A subida. R$2.600. Vai, ô patrão. E aí, doutor. E hoje? E aí está certo, primeira vez, né? Me ensina a feira. E esse daqui? Boa, boa demais. E esse daqui é Zé da Mudo do Baracho. Zé da Mudo do Baracho. Vai casar com a Mudo do Baracho. E aí, pessoal, me dá pra... Essa aí. Valeu, valeu. Obrigado aí. Segui aí, pessoal. Segui aí pra... Garrafa da maior. Ih, vai. O menino aí tá... Deixa eu ver o preço desse gado. Aí, ó. Tá pedindo como esse gado? Tá pedindo como esse gado? É de gerada? É de agarratadinha, deixa eu ver. Tá negociando. E também não gosto de formar preço. Opa, opa, tá bom, beleza? E essa? A gente tá pedindo onde? Essa aí. R$1.600. R$1.600. R$1.600, pessoal, olha aí. R$1.600 a pedida aí, ó. Manso, manso, manso. E aí, esse lugar. R$1.600 reais. Toda mansa, viu? Boa. Mostra o preço. R$1.600. R$1.600. Deixa o contato aí pra gente ver interessado. Deixa o contato pra gente ver interessado. R$9.99. R$24. R$24. R$0.452. R$0.452. Pode arranchar. Pode arranchar aí, ó. R$1.600. Segui agora pra perceber os bodes da zoveia, pessoal. Bodes zoveia. Chegando o cenário da porteira. Ih, pessoal. Tem porteira hoje. E tem uns banquinhos também pra avidência, né? Olha, o cenário. Um desses banquinhos, né? Esse banquinho é de R$25 a R$30. De R$25 a R$30. Tem de R$30. É. E tem as porteiras aí, né? Essas porteiras, um, o cenário? É. A junta? R$600. 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 O par. Aberta lá embaixo. R$600. R$300. R$600. Agora o coxo aí é R$2,40 com R$24 carneira. Agora eu quero ver assim. Olha, tem esse coxo, né? É. Esse coxo é na faixa de R$280. Eu quero ver assim. R$280, R$300 aí, ó. R$280, R$300 aí, ó. Olha, olha. Bom, bom aí. Vocês podem ver. Forte. Passar de vinho pra vinho. Aí aguenta, né? É. Aí não conta se ele não andar dentro não. Porque ele pede dinheiro, né? É. Esse aqui é R$100 ainda. R$100. 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 Mas pode andar dentro também. Pode andar dentro também. Pode andar dentro. Pra 10 bichos comer. É. 10 ovelhas. Pode andar dentro aí. Eu sei que pode ver. Agora não compra a periudinha. Não compra assim. Você precisa andar dentro, né? O bom, né? O bom qualidade. É. Só pro cara levar pra casa e pisar dentro cai o fundo. Ao fundo. E esse é garantido. Olha. Tá aí em cima aí, ó. É. É garantido aí, ó. É. R$100. R$100. R$100, é isso aí. É. Todo domingo aí tá aí, pessoal. É feito uma marada, né? E na segunda e João Afrique. A dobra disso tá... Olha o dobra disso. Dá pra fazer R$60 mil. R$60 mil se paga. Tem mais porteira aqui também, ó. É. Tem um restinho de Tauba hoje. É. Tem uns morrinhos aí, né? O menino já comprou vai levar. Tauba bem disputado, né? R$55. R$55. Um festinho de Tauba. O cinto de Tauba, pessoal. Deixa eu continuar, pessoal. Na pesquisa dos bodos e das ovelhas agora. A bota de tirar, ó. Os bichinhos bons aí, ó. R$600,00. R$600,00. R$600,00 a pedida do burreiro. R$600,00. 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 Tem raça, mãe. A bichinha preta. Raça eles têm. Raça eles têm aí, ó. Pra reprodução. R$600,00. A pedida. Bom. Deixa eu seguir aí, ó. Os bodas e ovelhas. Hoje tem. A unha já vai saindo. Mostrar pra vocês aí. Os bodinho aqui, ó. Ovelha. Deixa eu pegar aqui o movimento. Pegar o movimento da Asa Nova também. A unha tá cheia, mano. A unha tá cheia. Dois bodas bons. Onde tem os dois, meu patrão? Vamos pegar o Marran no preço. Onde tem essa Marran? R$400,00. R$400,00, né? R$400,00. Marran. R$400,00. Ó. Deixa eu pegar o... Apoiadinha. Bora, meu patrão. O Dê Natal não veio hoje não, foi? Hoje não. Feijão. Vamos pra apoiada nova. Dois bodas bons. Dois bodas bons. Deixa eu pegar o borregão também aqui, ó. Que raça. Bora, bora. Hoje tem bom aí. Deixa eu pegar aqui. Olha o meu patrão. Olha essa borreguinha. Sim. R$230,00 esse borreguinha. Ih, ó. R$230,00. E esses maiores? Os três por oitocentos aqui, ó. Os três por oitocentos, só. Os três por oitocentos. Pega o poito, viu? Pega o poito, pega o poito. Tem a adiã nova também aqui, ó. Pra vender, né? Como essa adiã nova? Sim. A R$150,00. E a unidade? Do suíno novo, né? Pra recriar. R$150,00. Tem uma maiorzinha aqui também, ó. Do menino aqui, ó. Pegue essa maiorzinha. Esse menino tá indo currar ou não. O homem parece que saiu do currar, pessoal. A gente já tá pegadinho. Abrir a palidinha aqui também, ó. Esse aí, ó. Palidinha. O jeito. Aí. Onde vocês... Abrir, meu patrão. R$1.000? R$1.300? R$1.300? Palidinha de dois aí, ó. R$1.300. E esse borregão? R$950,00. R$950,00. R$950,00 esse borregão. Bão topado. E tem raça. Tem raça aí, ó. Top. R$950,00. R$950,00. Também não precisa seguir. Chegando. E Gilson da Riga. Você compra cega. Arreio de toda a qualidade. Chapéu. Chucar de arraica de paz. Aí. Chucar também tem. Então, chucar desse Gilson. Aí. R$2.000,00. Aí. R$10,00. R$10,00 aí, ó. Chucar. É isso aí. Hoje eu compro de tudo aí. E aí, meu patrão. Beleza? Tudo bom? Onde presença aqui hoje na feira de tomar nada? Vamos tomar lá. É isso aí. Primeiro é de gosto. Vamos para o Gilson dos Arreios. Todo tipo de Arreios. Você compra o amigo Gilson. Aí, ó. Chapéu. Tudo. Você precisa para o seu cavalo. R$1.000,00. R$82,00,00. R$46,00,00. R$51,00. Olha lá para o Gilson dos Arreios. Gilson dos Arreios. Tanto que Arreios. Faz de tudo. Faz de tudo que comenta aí. O que você precisa tem aí. Abre, sabe. O Gilson dos Arreios. O que você não faz? Arreio, avalo e o Gilson dos Arreios. Ô Gilson, tem essa manta aí, Gilson. Essa bicha aí, ó. Você tá no avalo. Homem, o Gilson dos Arreios tem. Chapéu. É. Vem comprar aí. Bota aí o bonézinho. Os bichinhos. Comprou o boné. Tá certo. Já comprei as galinhas. Já vendi. Tá certo. Muito bem. Com a minha esposa lá em 5, no Jardim. Sacana. Valeu. Valeu. Deixa eu seguir, pessoal. Deixa eu seguir aqui, ó. Fica com a maior metade da rua, já. Uma borreirada boa aí para reprodução. Gorda. Aí, ó. Boa. Topada. Tudo fêmeo. Olha como tá essas borregas. As borregas são as 750. As 750. Tá topada, mãe. Só coisa boa. Só coisa boa. 750. Boa topada. A minha camarada é assim. É boa também. Borregana de primeira. Deixa eu passar aí. Vou mostrar para vocês. Gorda. Gorda. Topada. Olha aí. E é gorda. Onde está a bichinha de corda é dessa, meu patrão? Mi ien. Mi ien. Tá gorda. Mais de palma em cima. Borregão. E a borrega para vender. Mi ien. Essa borrega. E aí, pessoal. Dá mais de palma em cima. Dá mais de palma em cima dela. A bicha tá gorda, né? Hoje é topada, mãe. Mi ien. E a pedida. Hoje é gorda, amiga. E aí, meu patrão. A partir de... Onde tem hoje? A partir de 200 tem. A partir de 200 esse menorzinho é assim, né? É. A partir de 200 esse menorzinho. Cadê o gafinho aqui, pai? A partir de 200. A partir de 200 tem hoje. Vamos escurrar. Vamos escurrar, tem. Deixa eu pegar outro currar aí para vocês ver aí. Olha, meu patrão. Tudo bom? Está bom, graças a Deus. Olha, meu patrão. Tudo bom, né? Olha aí, meu patrão. Tá com uma aí hoje. A partir de 200. A partir de 200 essa borregadinha. A partir de 200. E a borregadinha. A partir de 200 reais. Consegui. A filha está movimentada. Está movimentada. Beleza, meu patrão? Primeiro é de gosto. Uma presença aqui hoje, né? Não, bota aqui aqui, minha filha mais velha. Só se ver mais velha é essa aí? Entendeu? Não trecha mais nova hoje hoje não. Não, hoje não é. Uma semana vem, uma semana vem outra. Que aí? Beleza? É isso aí. É isso aí, patrão. Beleza. Eu segui o palmo e o Valma. E aí? Bora, Valma. Olha, Valma. Olha, Valma. E aí, beleza? Começa a borregadinha hoje, Valma. A partir de 200 reais hoje. E aí? Olha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Borregadinha. E aí, pessoal? Foi a feita muito imprensada hoje, né? Está imprensada mesmo hoje a feita. Pode acabar de novo. Só tem as pessoas que é não. Ou seja. A partir de 200 reais, o Valma. É a partir. A partir de 200 pra cima. É, mas cara. 200 pra cima, né, Valma? De 200 pra cima, pessoal. De 200 pra cima. Eu poupo isso. É de 200 pra baixo. Quando eu digo a partir de 200 pra cima. Beleza. Boa. Deixa eu passar. Está imprensada aqui. Está apertado. Tem que apertar, apertado. Não nada com a pena juvenal. Deixa eu pegar essa. Olha essa borrega, meu patrão. Está pedindo? Olha essa borrega. 700. 700 essa bicha gorda aí, ó. 700 reais. É gorda. Só paga. Pague dentro desse meio dinheiro aqui, ó. Pague dentro desse meio dinheiro. 700. Pague dentro. Borregão, morre. Olha essa borregão, meu patrão. Olha essa borregão. Yaxe pedra. A gente não torna aí. Continuar aqui. Nossa, o senhor está imprensado. Aqui está muito imprensado. Está só uma bomba, padrão. Para caramba. Bom, né? Borregadinha. Bora, meu patrão. Borregadinha palidinha aí, pessoal. Olha como estão essas palidinhas. 150. 150. 430. 430 essa aqui, ó. Palidinha. 550. Calma, mano. 550. 330 aqui, ó. Salteira. E 350 essa outra aqui, ó. Tem aqui os machos. 350 essa. 350 esse aqui, né? E os machinhos. Tem 150 nos machinhos aqui. 550 nos dois machinhos. E essa aqui é 200. E essa menorzinha é 200. A partir dos dias, já comprei hoje, ó. O preço. Deixa eu ver. E aí, ó. Tem uns bode bons aí também, ó. Bode do veia. Como tem essa? Abrir, meu patrão? A 250. A 250, a unidade aqui, ó. Dá essa abrinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tem mais aqui. Dois borregos bons aí. Bom, José e Valdo. E aí, meu patrão. Tudo bom? Hoje, a festa chegar foi ontem e hoje, né? É hoje, né? Hoje é o dia, né? É bom aqui. Umas coisas boas, hein? Um, meu patrão. E de mil e cem na parede. Mil e cem na junta. Na base, como se tira o bicho desse? Eu tô querendo 40 mil e dois. 40 mil e dois. Quarenta mil e dois. Mas eu acho que tá beirando. Tá mais, né? Ó, e tá mais. Olha a girazinha folageira aí. Tem, né? Tem. Pronto. Eu vou pragar agora. Vou pragar agora. Novecento. Eu vim novecento na folageira. Novecento, né? Aí, ó. É hoje não. Tá vendo, Jasmado? Já chega aí. Vamos seguir na... Vai, Jasmado. Obrigado aí. Seguem na percepção com o amigo Zé Pro... O amigo Zé Pro... A folha é essa aí, ó. Novecento e o rabão, patrão? Novecento e o rabão. O homem tá pedindo aí, ó. Dessa bichinha aqui, ó. Novecento. Tomando o amigo Zé Pro... Ó, mano. As negras de ponta. Onde Zé Pro... Ó, pra uma palha dessa? É mil quanto, os dois. Mil reais. As negras de ponta, bom aí, ó. Fazer arroz de boi. Olha o outro aí, ó. Mil reais. Amigo Zé Pro... Seu Paraíba, tudo bom, né? Seu Paraíba, amigo Zé Pro... Na hora, Seu Biu. Tem que estar a turma aí, ó. Seu Paraíba, amigo Zé Pro... Aí, lá de Almexa. Almexa, seus seguidores aí, meus amigos. Todos dois. Gente boa, né? Gente primeiro. É, gente boa demais. É, derramo amigo, viu? Os dão, foi? Sim, sim. Eu tava aí. Esse aqui é dele. Olha o teu amigo saiu. O amigo André já caiu. Pode deixar uns abraços hoje aí, Zé. Tem um... Ah, vai... Eliane, Zé. Eliane demais. E é, velho. Gente boa, né? E ele lá da pousada, viu? Seu Loro lá da pousada, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Lá de bonito. É. E o Hélio do Alco Moura. O Hélio... E o Gairo do Saigué também, deixa um foto abraço do Gairo do Saigué, né? Gente boa demais. E esse da lanchonete. Esse da lanchonete, deixa um foto abraço aí. E o menino do Quiro que ligou pra você, outro, você viu o da... Já, já, o Davão. Na hora. Valeu. E Zé Carlos, viu o menino? Tá correndo boia pro filho dele. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, é. Essa barca pra vender, olha. É. Seu Bil tem peixe pra vender, seu Bil? Vende peixe. É, vende peixe. Viu? Direto na margem do açougue, chegando na casa de Bil, paraíba. O esposo de dona Lúdia e minha sogra, dona Corra, que é a minha sogra. Viu? Um bom trabalho pra você, meu pai. Valeu, obrigado aí. Fique em frente. E hoje tem um suíno, Betinho? Hoje eu não. Tá, umou o suíno, Betinho? Tá R$16,00. R$16,00. Eu dou um pulo, mas... É, dou uma subidinha, né? Vou segurar R$16,00. Ah, isso pra partir de... Igor? Ué, só dá pra vender R$16,00 mesmo, agora que o negócio troubou. O negócio mudou. O negócio mudou. O negócio mudou. R$16,00 o suíno, amigo Betinho. O frango, Betinho? O frango é a R$13,00. O frango é a R$13,00. Amigo, isso é R$22,00, pessoal. Ó, banho de corpo, ó R$10,00, hein? R$10,00 a banho de corpo. Só dá pra até... Abojado. Deixa eu seguir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí. É o maior aumento. Tem o meu vizinho de foco aqui também, ó. R$20,00 pra morar a faca. R$20,00, né, Betinho? Só pra deixar no bravo. É isso aí. E o João hoje tá abonucido, pessoal. O maior aumento aqui do amigo João aí, ó. Suíno R$16,00. O bovino a partir de R$20,00 o amigo João, ó. A pegada maior aumento com o amigo João aí. Tem o feijãozinho verde aqui também, ó. Feijãozinho verde no grau. Como tá o feijão verde hoje? R$20,00 o que é do feijão verde aí. Olha a idade. R$20,00. E a arma tá aí. O bovinho. Suíno R$17,00, pessoal. E boi a partir de R$20,00. E aí, o que é, João? O que é, João? R$26,00. R$26,00. R$24,00. R$24,00. R$22,00 é boa. Me jantar aí despassando cliente. Mexer isso pra jair. Tem o Aldeão do Clare do Nido também, pessoal. Aí, ó. Aldeão tá feita na hora. A festa da manhã. Aí também tem aí, tem um... Aí vem a festa da manhã no grau também aqui, ó. Mineria. A festa da manhã, você chega aí pra tomar café, né? Vou seguir aqui na feira. Olha aí, feijão verde, R$10,00 aqui, ó. R$10,00, de boadinho na hora, assim, ó. Olha aí, ó. Veia. É, de boadinho na hora. R$10,00. Tem também... E o jirimum? O jirimum até a R$2,50 a um milho. A R$2,50 mil o jirimum. E a melancia? Aqui é R$15,00 e aqui até R$2,00 comi hoje, né? Até de R$2,00 tem melancia. Só até de R$1,00, né? É. É desorrolado. R$2,00 no dia mínimo, mas tem bacaxi. É, tem tudo, né? Chegando aqui... Não tem o milho, mas tem melancia. É. O milho tá em falta. Eu tenho milho aí, mas tá aqui guardado. Eu não botei, não. É, tá certo. Muito bem. É isso aí, mano. É isso aí. Olha aí, patroa. Se tiver só um real, uma fatima, não ser mais homem. Mas não deixa de comer. Não, não. Só no roto milho aqui. Só promoção útil. Só promoção, né? É isso aí. Aí tem mais aqui, ó. E a manga, tá? Uma manga. Três por dois. Três por dois, a manga. Olha, lhe dá daí. Três por dois. Aqui tem, ó. Tudo é dois aqui, ó. A boquinha dos dois rasas aqui, ó. Não a favor. O resto tudo é dois, né? Os moinho. Aí, ó. Tudo que você encontra. Deixa eu seguir aí, ó. Também dá ferramenta. E vende ferramenta também, ó. E a feira é simples, pessoal. Bora, baleia. E aí, baleia. Alô, pessoal. Família Balé. Tá tudo bem com vocês? Deixa um forte abraço a todos, né? Vem ali de camarada. Olha isso aí. Os amigos. Os amigos, né, Balé? Alô, Alton e Costa, lá em Camaragime. Alô, Alton e Costa, ele tá aí. Tá, né? Ih, Lula. Diga aí. Eu quero quando você vir. Eu trago um parceiro bom do dominó que eu quero bater com todos os gols. Ele gosta do dominó. É o parro. Tá aí, mano. Ele tá aqui. Tá aí, né? Deixa eu seguir, pessoal. Deixa eu seguir aí, ó. Olha. Deixa eu seguir a mostra pra vocês aqui. E aí, ó. Movimento aqui, ó. Tem planta aqui também. Tem uns achorrinhos, ó. Olha aí, ó. As coisinhas lindas aí, ó. Ah, como é? Esse achorrinho? Mil reais. Mil reais. Deixa que coisa linda, pessoal. De raça. E raça é? Chips. Chips. Mil reais. Não, viu? Não coisa linda. Só tem dois agora. Chega, comprar. Ih, tem raça, mano. A mil reais. Isso vai interessar, dá uma casa, mano. Tem o contato pra deixar? Tem. Deixa o contato. Nove, nove. Nove, nove. Meia, oito. Meia, oito. Meia, nove. Meia, nove. Vinte. Vinte. Vinte final. Vinte. Chips. Tem as franquete também, ó. Isso aqui. Mil reais achorrinho de raça, né? Sim. Deixa eu pegar por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Movimento. Vende de tudo, viu? Eu vou encerrar, pessoal. Vou encerrar aí. E até a próxima semana, se Deus quiser. Deixa um forte abraço a cada um de vocês aí. Que tá acompanhando. Que tá seguindo. Valeu, pessoal.